As chuteiras que se usam atualmente, a gente nem pensava que existia. Naquela época, tinha chuteira. Os gramados, lembra? Tinha que driblar o gramado. Era o péssimo. O nível que tem hoje o futebol e nós que pegamos campos rebentados, estourados, não é campo de várzea, não. O do Curitiba era, entendeu? O Curitiba tinha um balão no meio de campo. Você sentava no banco assim, você não via o outro lado, entendeu? O campo do Santos, você entrava de branco. Se chovesse, você saía preto, porque a água subia pela coisa aqui, porque passava um canal do lado e o rio do lado, entendeu? Então, a água ia subindo. Quando ia chover, então, saía preto do campo. Não tinha drenagem. Não tinha drenagem, não tinha nada. Então, quer dizer, olha o nível do campo que nós jogávamos. Cara, eu fico triste quando eu vejo um cara dar de canela na bola. Pega o tapete que tem hoje, entendeu? Eu estou muito abaixo do que pode produzir com os campos que tem hoje.